Bruno, sobre a confusão, né, enquanto a gente tá vendo aí o Felipe Melo, é algo chato do futebol brasileiro, fica reclamando de comemoração do outro jogador, o Galdino foi comemorar normal ali, né, fez a flechada dele, enfim, olha lá, foi pra cima dele por nada, aí o Felipe Melo quis pagar de xerifão, ficou, fica de bem com a torcida, né, a torcida foi aqui, gritou o nome dele, só que são esses mesmos jogadores, você vai ver, é recorrente, o Felipe Melo vai lá, o futebol brasileiro tá chato, bom era antigamente, e aí são eles que fazem isso. O Suárez tá aí, cara, o que você tá fazendo, amigo? O cara foi comemorar um gol, isso sim é muito chato.